bom dia gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje é para limpar aqui esse matagal que está aqui meu irmão de estado desocupado vem hoje para me ajudar a gente vai fazendo assim no dia que eu estiver desocupado eu vou ajudar ele quando ele estiver precisando e quando ele estiver desocupado ele vem me ajudar e aí a gente vai vai organizando as coisas eu estava até comentando onde cadê o matagal é isso aí é porque a pessoa foca numa coisa se desliga um pouquinho de outra focado lá na coisa dos galinheiros e me desliguei um pouquinho daqui como aqui não tem nada plantado eu relaxei um pouquinho e o mato cresceu mas agora tem que limpar para poder fazer a roça e todo jeito tinha que limpar que fosse fazer rosa aqui não está muito feio mesmo e eu te ouvi também um especialista falando quando a terra não estiver sendo cultivada o certo na época de verão né é deixar com o mato porque o mato vai protegendo o solo se a gente manter limpo o verão todinho aí o raio solar vai matando o micro-organismo que tem na terra e vai ficando uma terra polo e assim faz aquela sombra né e vai protegendo vai aguardar no tempo de limpar para nós cultivar ela plantar nossa nossa roça meu irmão já chegou já estou escutando a enxada batendo lá embaixo já estou descendo se inscreve no canal deixa aquele joinha vamos para o vídeo meu povo meu irmão chegou aqui ó para quem não conhece o raio bom dia pessoal já vamos chegando aqui em cima já com o primeiro eixo seis e pouca da manhã peguei mais cedo para aproveitar o sol mais cedo né gente é isso mesmo o meio dia tá tá de boa é verdade tá a chuva da meia pouca né é só um dia a gente passa quase hoje sem chover é e agora aqui ó tá na moda tá é e aí até o mato né é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, primeiro vídeo, saiu em cima, saiu em cima, vamos pegar debaixo de novo, eu vou botar o telefone para baixo para poder filmar nós começando lá, porque é uma ladeira muito inclinada ali, pode tentar limpar e eu mostro para vocês aí como é a ladeira, o telefone não segura lá. Tá boa? Oxe, ótima! É um cedo e gostoso, viu, caba suada? Boa demais! Chegamos aqui em cima já com o outro, vai tomar uma aguinha para esfriar. Terminou hoje, será? Caraca! Não, aqui! É só para aquele biquinho. Para aquele biquinho embaixo. Se der para tomar alguma coisa, não vai ficar baixo. Se der para fazer, não vai fazendo hoje durante o dia. É, cara! Dá logo um talento nele. Caraca também chegando aí. Ele põe um pouquinho para não ficar com inveja. Esquentar o sangue. Esquentar o sangue. Agora aí tem a manha, viu, Jair? Tá bom, pessoal. Tem que fazer que tá beleza. Tá. Tá com o queijo. Tá. E a gente pegando a sombra do pé de jaca, hein? Claro. Vai. Agora de manhã, a sombra é para o lado de cá. Já enfadei. Já? Já esquentou o sangue, hein, Casca. Casca veio para trabalhar mais mané lá no galinheiro. Daqui a pouco o mané chega. E nós vamos ficar aqui, sentar eterno aqui nesse matozinho aí. Vai passar o dia do sol hoje o mato murcha de um jeito, né, Casca? É. Algum âmico dessa, né? É. Num dia enxuto, né? É. Porque o mato morre. Chuvando é a mesma coisa de plantá-lo. É. Só mudar de canto, né? É. Só o dia. Aí nós vamos limpar hoje tem um dia bom, né? Nem tá muito quente e nem tá chovando. Aqui vai plantar milha ali. Não, macaxeira. Macaxeira, é. É. O melhor é pra estar lá, lá de lá. A gente tá o mato lá de outro pra ter uma carteira no meio, né? Isso mesmo, cara. Vai arar, né? É. Vai de uns cadeirinhos, né? Puxa o mato assim. Um larão. É. Um larão. É. E aqui é bom também esse mato pra segurar a... Que aqui é uma ladeira, né? É. Se o cabra tirar esse mato, aí quando chover arrasta tudo. É. Aquelas levadas, né? Aquelas levadas e puxa o nutriente da terra toda, hein? Exatamente. E o mato tava segurando. Qualquer coisa o cabra vai fazendo assim, cara. É. É. Os... Os... Os leirãozinhos assim, atravessando. É. Né? E vai plantando a macaxeira no plato. Aí dá tudo certo. Pronto. Pronto. Nós subimos agora com outro oito, ó. Oito largo dá beleza, hein? Dava quase doido, né? Saímos do lag sendo, lag sendo, chegou aqui quase zero. Quase zero. Quase zero. Aí ficou só aquele pedacinho ali, ó. Pra chegar na macaxeira, vamos subir com ele agora. Pra depois nós pegar na macaxeira. Pegar na macaxeira. Pegar na macaxeira. Limpar a macaxeira. Pegar no biquinho. A gente pega essa parte aqui todinha. Aí quando ela vira no outro oito também que essa macaxeira, a gente tá fazendo logo tudo, né? É. A gente só. Quase carreirinha, aquela que pega duas, tá em cima. É. Mas depois nós vamos só partir lá. É verdade. Sela rasgada, só vai com você hoje, viu? Você tá ocupada aí na... Na roça. Na roça de batata. Pra não ser o trio, é só uma dupla. É. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Sela rasgada, gente. É aquele... Primo da gente chamado Bruno. Que ele sempre tá trabalhando aqui mais nós. Aí eu chamei ele essa semana e ele tá plantando a roça de batata dele. Aí ele não pôs de vinho. Aí nós chamamos por aqui. Lebando o biquinho, hein? É. Só que foi possível uma roça de células rasgadas. Fui, sim, tem a mania de serviço. É. Fui, sim, tem a mania de serviço. Se quiser fazer uma academiazinha, só pega uma chave de manhã até meio-dia, viu? Aí é a primeira, viu? Não passou que nem pão de cuscuz. É. Fui, ó. O pé é esse negócio bom. É bom demais. O carro fica em forma na hora. Oxe! É. Nunca mais eu fui nem pra caminhada. Não, não preciso não. Preciso não, é. Quando eu cheguei aqui tava meio desmatelado. Puxo grande. Peguei uma escada. Aí não precisa passar pro moço. É isso mesmo. É. A barriga meio grande. Cara. Meio mola, meio vinho de serviço. O carro vai acostumando. Aqui é uma academia gratuita também. Aqui é. Faz exercício. Faz o serviço. E ganha saúde. Ganha saúde. Eu perdi dois quilos quando cheguei pra cá. Dois? Rapaz que eu perdi dez. É mesmo? Porque a gordura saiu, né? É. Aí ficou só a... A massa magra. A massa magra. É. A cada fomeu no suor. Foi. A gordura derreteu. Derreteu. Quando você chegou pegou logo um cincinho maneiro, não foi? Foi. Uma capoeira. Ali na nossa pronta umas batatas. Tava um mato, mas assim que essa macaxeira. Um mato duro, danado. Duro ali. Já chegou com a vontade de trabalhar, menino. Detonou no fichante. Detonou no fichante. Mas também no fichante. Que magudilha. Entrei em forma. É bom demais. É bom demais. Eu penso no negócio que é bom pra saúde mesmo. É bom, pô. A sua tome bem, come bem. Né? A cabeça sossegada. Sossegada. É. Chegar em cima, joga rota novo. Rota zerado. É. Saúde. É. A sua vida acaba não dando nem conta. Aí é saúde mesmo. É. Agora pode ser matar demais corrageira com eles aqui. Bora, chá. Ahahahahahahahah. Vou até se tra a tudo, hein? Beijinho, hein? Detonemos aqui. Foi. Vou mostrar a vocês, ó. o que nós já fiz fora a casca a casca tá lá na construção ó, já levei essa parte aí todinha tá mexendo massa ali tá mexendo massa, né? tá, tá meio quecido daqui a pouco nós chegamos lá perto dele pra nós pôr a melancia foi, foi rapidão a moleza foi pouca aqui, ó pronto, a gente já largou e joia aqui, ó deu pra gente limpar até ali não deu pra limpar massa pra frente um pouquinho, esse biquinho que ficou porque no canto que tem a macaxeira aí dificulta massa pra pra limpar, porque tem que ter cuidado pra não tá cortando as raiz aí já ficou a macaxeira limpinha e aquela partezinha até ali, ó a tarde nós vamos pegar debaixo do pé de chaca limpar debaixo do pé de chaca e limpar esse biquinho aí aí depende da hora que nós terminar nós já começa na parte de baixo né essas outras macaxeiras ali e aí e aí Vamos lá. Receba, biquinho. Acabemos com você. Pronto, gente. Aqui o... Botamos aqui no segundo horário. Aí limpiamos aqui embaixo o pedrago todo, hein, já. Tá uma lenteza. Agora nós vamos pra... Que é mesmo o bico dele? Foi aqui pra ter... Dá uma seca até outra seca aqui embaixo. Tá tudo limpinho agora. Aí agora nós vamos pegar aquele outro biquinho ali, que ficou bem cedo. Depois das macaxeiras. Vamos acabar com ele ali. Aí qualquer coisa, dependendo do horário, nós vamos lá pra... Pra apertar a outra macaxeira. Vou dar um giro aí pra mostrar pra vocês como foi que... Que ficou aqui debaixo do pé de jaca. A praça tá limpa. Tá. Então só... Arrastar essas coisas. Né? E dar uma barriga. Dar uma barriga e pronto. Fica zerada. Em breve nós faz isso. Secar mais o mato. Secar mais o mato, é. E passar mais também a safra da jaca, né, Jair? É. Tá caindo. É perdida. Tá caindo a tua jaca. Tá caindo. Oi? Limpando e caindo jaca. É. É. Aí tirou o mato, já dá uma... Uma clareada. É. Né? Mão água. Mão água. Pra nós descer pro outro. Água mista. Uma tá muito gelada e a outra tá quase natural. Aí nós vai misturando. E é mistão. É. Melhor parte. Ah, essa é. Água pura. É. Tem sabor. E é foi. Poxa, o gelo já desmanchou, não é? Já. O vento. É o vento, é. Tava no sol e não tava derretendo o gelo. A pessoa bota na sombra. Basta ver de jaca. É. Então o vento derrete. É. Ô, casco. Botar o pé de jaca ali embaixo pra nós trabalharem na sombra. Agora ele foi bom, foi. Que maneirinho, hein? Acabou a sombra do pé de jaca. Não foi? Acabou a sombra. Agora arraba pro sol. Arraba pro sol, pegar um bronze. É. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. Como foi que ficou lá. O resultado. Pronto. Esse biquinho aqui também já terminamos, ó. Agora vamos pra ali pra baixo. A linha que começa ali perto tá cancelando, tá aquele mato lá. A parte que nós vamos pegar é essa aqui agora. Vamos pegar esse mato mais alto. Aí. Ali pra cima é macaxeira. Aí se eu não plantar alguma coisa aqui também pra poder ficar cultivando aqui. Pra não deixar esse mato crescer. Se ele tá alguma coisa plantada, a pessoa tá sempre limpando. Fica mais controlado, né, Luê? É verdade. Vamos pegar aqui agora. Oi? Fica mais aprumado. É. Agora já tamo quebrando mais outro bico, né, Luê? É. Uma quebrada de bico danada. A onda hoje é quebrar bico. A onda agora é quebrar bico. É isso aí. A parte de baixo agora. É. A quebra de baixo. Da estrada pra baixo, né. Hoje eu malhei bem na academia. Malhou, não foi? Tô todo quebrado. Traga o cara dorme de noite, Luê? É? Traga o cara dorme. Bem fácil, viu? Dá um soninho. Tomar um dia azele pão desse dia todinho. Dia todinho. Traga o cara dorme de noite. Barreia. 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 ali pra cima, o que nós fizemos, já mostrou de cima pra baixo, já mostrou de baixo pra cima né, tá bem registrado, tá bem registrado, é, pronto, aí concluída, essa partezinha, aí pra lá, a parte da macaxeira, outro dia nós, nós quebramos ele, é, quebrou teu bico, é, pronto, essa é a parte ó, que nós pegamos de manhã, onde ia chegar lá no pé de jaca, ela tava lá em cima, só pegando, a parte de, quando ela chegava em cima, aí o canso começou aqui, fez esse visto todinho, limpou lá o pé de jaca de baixo, essa parte aí de armar a cacheira, ó, e depois de armar a cacheira, aquele biquinho, e agora de tarde, viemos pra cá, e quebramos isso aqui, hoje foi um dia produtivo, viu aí, foi, vale a pena, foi, 100%, 100% foi, pronto gente, o vídeo de hoje foi esse, dando esse grau aqui na chácara, tava precisando, e também a chuva tá, tá perto de chegar, a terra tem que tá, pronta né, que na hora de chegar, acaba a planta, aí, temos esse talento aqui, meu irmão, o tempo pra descer, não tem? O tempo pra descer, se é pra fazer, vamos fazer, né? É sim, é, um forte abraço aí a todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau gente! Tchau, tchau gente!